Bem amigos da rede YouTube, em reiros de plantão, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje, não é a primeira vez que ela aparece aqui no canal, pois ela já tem um vídeo review bem completo. Então se de fato você quer ver essa ferramenta em ação, eu recomendo você assistir primeiramente esse vídeo unboxing, e se caso não assistiu esse segundo vídeo, correr na playlist do canal e assistir o review dela. Este aqui vai ser dedicado somente ao unboxing do produto. E esta ferramenta foi um dos lançamentos da Angel na Feicon 2019, que é a multi-ferramenta cortador oscilante e a bateria da Angel 18V, mais conhecida como Varrito. E eu deixo os créditos desse vídeo a Angel Brasil, que é um parceiraço aqui do canal. Então se você tiver algum interesse em saber algo mais sobre a empresa, não deixe de conferir os dados aí na descrição do vídeo. E já que tocamos no assunto de créditos, eu quero pedir para vocês me darem créditos, em me ajudar a bater a meta de mil likes nesse vídeo e 300 comentários. Então galerinha, capricha o dedo no like. E um crédito maior ainda que vocês também podem me dar, se caso você ainda não for inscrito no canal, que se inscreva e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora chega de comerciais, vamos saber da nossa ferramenta. Essa multi-ferramenta oscilante possui o sistema de troca rápida de lâminas sem o auxílio de chave, e em conjunto com esse sistema de troca rápida de lâminas, também possui um encaixe magnético, que acaba facilitando bem mais as trocas dos acessórios. E no corpo da máquina, no caso na carcaça ali onde encaixa a bateria, possui um sistema antivibração, tanto do corpo da máquina quanto a bateria, trabalha em conjunto. E ela possui controle de velocidade, que a gente pode ajustar o RPM ou oscilações máximas, a partir de 11.000 até 20.000. E quando a lâmina ou o acessório estiver vestido na máquina, o grau de oscilação é 3.2. E aqui na parte de trás da embalagem está ilustrando mais algumas características relevantes da ferramenta. Acompanha alguns acessórios, possui soft grip, uma pegada emborrachada. A gente pode usar ela para fazer limpezas, lixamento, remoção de tintas, de carpetes, trabalhar com ela como lixadeira delta em locais de difícil acesso. Uma ferramenta muito versátil. E assim como eu falei no primeiro vídeo, vou falar nesse. Essa ferramenta não está aí para tirar lugar de nenhuma ferramenta em algum uso específico. Ela está aí para ser uma multi-ferramenta, por isso esse nome. E claro que toda ferramenta tem um limite. A gente tem que saber dimensionar o uso dela. Mas fim de papo, bora fazer unboxing do produto. E agora o item principal dos vídeos aqui no canal. A minha faquinha de corta-pão. Esse aqui é o meu estilete improvisation. Então galerinha, enquanto eu vou fazendo unboxing do produto aqui, eu já vou fazendo aquela mengingagem, né? Que é de pedir para vocês comentarem livremente o que vocês estão achando dessas novas ferramentas da Angel. Principalmente as que eu estou mostrando aqui no canal. E se vocês querem ver alguma ferramenta da Angel que eu ainda não apresentei, também deixe nos comentários. E também comentem aí se vocês têm alguma ferramenta da Angel. Eu gosto de saber o feedback de vocês. Pois a partir de alguns feedbacks que eu monto meus vídeos aqui. Nessa caixinha aqui vem alguns acessórios. Alguns não, na realidade são bastantes. Pelo menos os de uso mais convencional. Aqui está o guia manual do produto. Como é uma ferramenta na versão solo, ela não acompanha os acessórios. Está até especificado aqui, ó. Bem aqui. Ela já é para quem possui os acessórios, carregador e baterias. Se caso você não tiver o carregador e bateria, ou não quiser adquirir a parte, essa ferramenta não é para você. Pois o único intuito da versão solo é baratear a ferramenta para quem realmente quer possuir mais ferramentas nessa gama. Aqui está a nossa vermelhinha. Eu até digo para vocês correrem depois desse vídeo, depois que esse vídeo aqui acabar, correrem aí na playlist do canal e assistirem o vídeo dela onde eu usei ela. Um vídeo bem bacana, bem varonil. E aqui eu vou botar a bateria. Aqui que a gente faz a troca rápida dos acessórios e aqui que a gente engata os acessórios. No primeiro vídeo eu mostrei tudo isso bem detalhadamente. Botão deslizante, liga e desliga. Agora eu vou ligar ela para vocês sentirem um pouquinho do som do motor. Eu vou iniciar na velocidade 1 e vou ir até a velocidade máxima, que é a 5. Vocês vão ver que ela começa bem suave na velocidade 1. Quando chega na velocidade 5, o barulho fica ultrassônico. E agora vamos para os acessórios. Acompanhe algumas lixas delta. Grão 60, 60, 60, 80, 80, 80 e 720. São 3 de cada. No total são 9. E o sistema de fixação na base delta que está aqui dentro é por velcro. Aqui está a base delta. Esta é uma lâmina mini circular para madeira e alumínio. Lembrando que eu testei todos esses acessórios um por um lá no primeiro vídeo. Esta aqui é a espátula para a gente fazer limpeza, descascar tinta na parede, remover respingos de tinta no chão e carpetes, etc. Lâmina para metal. E aqui outra lâmina mini circular, só que segmentada, com grãos de tubo estênico. Para a gente fazer remoção de rejuntes e fazer algum conserto pequeno em alvenaria ou concreto. Também testei no primeiro vídeo. E uma lâmina para madeira e plástico. E este é um adaptador que a gente vai usar dependendo do modelo de lâmina ou marca que a gente for usar. Para estas aqui não precisa. E agora acabou. Acabou ser tudo. Mas então é isso aí galerinha. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que este vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida sobre esta ferramenta deixe nos comentários. E eu também aguardo o feedback de vocês no primeiro vídeo desta belezinha. Espero vocês lá. Então um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!